O braço enfaixado é resultado das agressões que esta mulher sofreu depois de uma viagem por aplicativo. Ela está com medo de mostrar o rosto e disse que nunca tinha visto o motorista. Foram momentos de terror. Eu não sei o que esse cara queria comigo, eu nunca vi ele. Eu não conversei com ele dentro do carro. Mas se que trocou a palavra, ele me pegou no meu local de trabalho. O destino da comerciante era um supermercado aqui em Senador Canedo. Só que durante o trajeto, ela percebeu que tinha algo errado. Não era o caminho que ela estava acostumada a fazer. Quando de repente o motorista parou o carro e disse que a localização estava dando exatamente naquele ponto. Ela contestou, disse que precisava ir ao supermercado. O motorista então desceu do veículo e tentou arrancar a mulher à força. Ele abriu a porta de onde eu estava e ele já foi me puxando para me sair do carro. Me puxando para me sair do carro. E aí ele começou a me puxar com muita força para sair e eu fiquei relutando para não sair do carro. Quando percebeu que algumas pessoas estavam observando o que acontecia, o motorista voltou para a direção e arrancou novamente com o veículo, mesmo com a mulher ainda no banco de trás. Ele andou com ela por mais alguns metros, com a porta aberta, até que parou e novamente voltou com as agressões. Ele parou novamente, ele desceu do carro e veio em minha direção, me agredindo novamente, nessa intenção de pegar meu celular que estava da minha mão. E me puxando, me puxando. Aí nisso ele começou, né, nesse mais baixo, ele me deu um soco aqui no peito. E eu não aguentava mais, eu já não aguentava mais, eu me rendi. Aí ele me deu, pegou no meu pescoço, me deu, fez um negócio no meu pescoço. E ele conseguiu pegar meu celular. No momento que ele pegou meu celular, ele já me puxou bruscamente de dentro do carro, me jogou em cima do mato. Depois que a polícia chegou, o motorista foi levado para a delegacia. Só que ele foi liberado. Deram o caso por isso errado. Falaram que as lesões que eu sofri não eram graves. A vítima só conseguiu registrar a ocorrência quando procurou a delegacia da mulher, quatro dias depois das agressões. Lá eu fui ouvida, ontem mesmo eu fui direcionada para fazer o corpo de delito que foi feito no ML de Aparecida. E aí sim, que deram importância ao meu ocorrido. Eu quero justiça!